Tchau, meninos de Barão Pare pra escutar o que vou falar O que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão tomou contando o coração No dia em que eu te vi O amor veio assim tão de repente O se meu coração veio te dizer Estou apaixonado O amor veio assim tão de repente O se meu coração veio te dizer Estou apaixonado Pare pra escutar o que vou falar O que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão tomou contando o coração No dia em que eu te vi O amor veio assim tão de repente O se meu coração veio te dizer Estou apaixonado O amor veio assim tão de repente O se meu coração veio te dizer Estou apaixonado O amor veio te dizer Estou apaixonado O amor veio te dizer Estou apaixonado Seus meninos de Barão Em nome de Ivan Veículos, Eva Branca, Piauí Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher Que ela seja mulher pode te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente não acabou Tomara que ele te levou pra viajar Lá pra torre Efe onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente não acabou Tomara que ele te levou Tomara que ele te levou pra viajar Lá pra torre Efe onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra torre Efe onde você sonhou noivar Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Chega mais perto, vai quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar fugir na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Chega mais perto, vai quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai quero te ouvir falar Falar de amor Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Fugir na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor São os meninos de marão Meu nome de PEC está pronto VIP Venha ser VIP Mano, Fernandinho De cabelo, pedo, de chapéu e boca Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, essa que é mulher Corre vaquejada, dança, forró e dó, madré E maravilhosa Bonita e cheirosa Provoca gostosa Prontou pra ver maquero, não se apaixonar E maravilhosa Bonita e cheirosa Provoca gostosa Prontou pra ver maquero, não se apaixonar Vamos ao Proceder E Floriano Piauí Bora Luan, bora Luan Chama na ferrada dos meninos Olha aqui de cabelo, pedo, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, essa que é mulher Corre vaquejada, dança, forró e dó, madré E maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver maquero, não se apaixonar E maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Olha aqui eu tô pra ver maquero, não se apaixonar Vão, vem, cruzé, água branca Alô, lua, nos leds, em Teresina Sim, ó Ficou os meninos de Barão Sim, ó O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Vou trazer volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na tua cara Ah, 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 ah Renome de Bec está ponto VIP As melhores cotações O Pix mais rápido do Brasil Venha ser VIP O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Vou trazer volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo vem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo vem na tua cara Ah, 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 ah Vão veículos em Água Branca, Piauí Tamo junto Tião Alto K e Floriano E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Sem dar minha mapa Volte por favor Venha pra mim Sei o seu filho tá doendo demais Volta bem logo Trazer minha pai Se não voltar não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber A barra começou O paredo já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer Se ela me deixou Se ela logo O meu cavalo A vaquejada começou Isso é Bordeli Sucesso do Bordeli Não vai tocar você Vai Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Vagabunda balançando O cara não vê se tu vai aguentar Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Vagabunda balançando O cara não vê se tu aguenta Prepara Prepara O desce que não para Prepara Prepara Não para Não para Não para Prepara Prepara O desce que não para O desce que vem com o cobre Vai ficar aí safada Desce e balança a raba Desce e balança a raba Desce e balança a raba Desce e desce Ninguém paga minhas contas Mesmo eu quero é forro azar Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar E falando em meu nome, quero feia pra minha fome Hoje eu vou da Virox, sem ter hora pra chegar Larga a legona da Hilux, bancando tudo, eu tô no flu Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso no Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso no Brasil, essa todo mundo gosta Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso no Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso no Brasil, essa todo... Eu disse em ficada, em ficada Vem vem jogando a bunda, vou tacando a mão na raba Mas quando a saudade aperta Lembra que a gente já foi amor exagerado Mas era mudança Eu confesso que não te escutei, hein? Todos os restos te eternizei O safrou já passou Fracassei, não nosce para o amor Mas quando a saudade aperta Lembra que a gente já foi amor exagerado Mas era mudança Zazzo o carro pra saciar o risco Eu desisto de te procurar, hein? Cada esquina em que passei em ti Deixei rimas que nunca cantei pra ti Girassol, veja o sol Dá pra sentir por todo o corpo Era amor Era amor Tornudou E o tempo curou Era amor Tornudou E o tempo curou Eu confesso que não te escutei, hein? Todos os restos te eternizei O safrou já passou Fracassei Eu confesso que não te escutei Todos os restos te eternizei O safrou já passou Fracassei Não nosce para o amor Alô, Ramos Auto Center Em Florian Bora Luan, Bora Lã VITER STERECON Seus meninos de Ibarão Em nome de Betista.vip As melhores cotações e o fixo Mais ato do Brasil Venha ser VIP na Betista Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem Não gosta mais de mim Você vê se eu vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um peso do que eu já fiz por você Eu pago pra ver Comara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Comara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida Dá e me deixa em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um peso do que eu já fiz por você Eu pago pra ver Comara que você tenha feito a escolha Minha serra Pra que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Comara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida Segue sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Segue sua vida mas me deixe em paz Segue sua vida mas me deixe em paz Segue sua vida mas me deixe em paz Sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afacende todos que me ligo Pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, sempre volto, te perdoo E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque consigo teus caprichos Porque a história de nós dois são suficiente Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afacende todos que me ligo Pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, sempre volto, te perdoo Por isso dizem que sou louca E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso que me chamam louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque consigo teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Formelão é minha Higulão Vai, chama, barulha Fim, fim, fim E aí Ninguém riu do mal Bora dançar, bora mexer Em nome de RR Calçados Meu parceiro Naldo Lima Tamo junto Parceiro Preto Motos Novos e usados Meu parceiro Preto Motos Chama aí, vai E vim aqui pra ensinar Como se dançar o merim Se você quer aprender Vem comigo, vamos bailar Com a mãozinha na cintura Te apertando, vou girar Dois parceiros para lá Dois parceiros para cá Prenda, prenda, remédio, prenda, prenda Remédio, prenda, prenda Remédio, prenda, prenda Remédio, prenda, prenda Chama meu DJ O negócio aqui é porrô, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê O negócio é de volume 4, exclusivo Pegada dos trâneis E essa do meu parceiro Ricardo Donato Eu vou junto, meu rei Eu chamei ela pelo sapo Robin, agarradinho, atende seu suor Chamei ela pelo sapo Robin, agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro, um bijão Dependendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro, um bijão O parceiro cachorro, um bijão O parceiro cachorro, um bijão Jogando, pulando e truando E as pernas levando O parceiro cachorro, um bijão O parceiro cachorro, um bijão Jogando Meu parceiro magro, pancadão Divulga o sucesso, meu rei Bora meu parceiro Juquinha O bar do bagaceiro, meu bom Jesus Fala o sucesso aí Você vai sentir falta Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Sucesso do meu parceiro Del Castro Juan Vaqueiro E ele, Samuel Preclas Os originais Pode padecer, papá Começa a vaquejada Vaqueiro preparado Abre a porteira Que hoje eu vou tão barregado Cachaça na bota Mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro E essa é minha provisão Na festa de Bormato Meu lugar é o primeiro Na festa de apartação Com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena O raqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça Namorna e fazer amor Oh, 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 oh Abração meu parceiro Márcio Gonçalves MH Estúdio Chama na pressa Vou chamar a Carol pra fazermos Vou chamar a Ana pra fazermos Vou chamar a raposa pra fazermos Você é mais do M.L. e Papazemo Você é mais Raquel e Papazemo Você é mais Tatiana e Papazemo Você é mais do M.L. e Papazemo Eu vou no sapizê, vou no sapizê, vou no sapizê Vem na pegada dos meninos de varão Vem assim, vem Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Vem cabeça dos céus, pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito tua intenção Eu defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, mas meu jeito de viver É pra com tantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses? Eu comi a planta, vírus, abelado, raste com trabalho Quantas histórias do carro nós sabemos Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Em nome de Vitex, Telecom A melhor internet do Piauí Vamos ao Tocentão e Floriano Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre E cabeça no céu, espérito no chão Quando eu te vejo, sinto no peito tua intenção Tô defendendo os mil Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Mas meu jeito de viver É pra contar pras coisas acontecerem Em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, virou sabelada O rastro com tabaco Quantas histórias no carro nós estamos vivendo Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Segura o casca de bala aí Se as vidas de varão Em nome de velho está pouco VIP As melhores cotações O Pix mais rápido do Brasil Vem ser VIP Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas amanhã E nós voltando pegar As maquininhas tudo bem Já tudo eneado Só dá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Alô lua dos leds Interessina Vão veículos e água branca Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas amanhã E nós voltando Pegado As vaqueirinhas Tudo bem Já tudo eneado Só dá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Céus meninos de marão Coratião, Albuca e Floriano Céus meninos de marão É segunda-feira Cinco horas da manhã E ainda tô aqui Ainda tô aqui Metade da cidade Já tá indo pro trabalho E eu nem dormi E eu nem dormi Tudo por causa de alguém Que tem alguém Que não sou eu Jura terminar com ele Mas só prometeu Eu tô só, só, só Sofrendo E ela só me enlouquecendo Baby, diz que ainda me ama Baby, que ainda quer meu corpo na cama Baby, eu sou melhor que esse pilantra Baby, não joga o nosso amor na lama Eu tô só, só, só Sofrendo E ela só me enlouquecendo Baby, diz que ainda me ama Baby, que ainda quer meu corpo na cama Baby, eu sou melhor que esse pilantra Baby, não joga o nosso amor na lama É segunda-feira Cinco horas da manhã E ainda tô aqui Ainda tô aqui Metade da cidade Já tá indo pro trabalho E eu nem dormi E eu nem dormi Tudo por causa de alguém Que tem alguém Que não sou eu Jura terminar com ele Mas só prometeu Eu tô só, 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 só Sofrendo E ela só me enlouquecendo Baby, diz que ainda me ama Baby, que ainda quer meu corpo na cama Baby, eu sou melhor que esse pilantra Baby, não joga o nosso amor na lama Eu tô só, 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 só Sofrendo E ela só me enlouquecendo Baby, diz que ainda me ama Baby, que ainda quer meu corpo na cama Baby, eu sou melhor que esse pilantra Baby, não joga o nosso amor na lama Baby, eu sou melhor que esse pilantra Você fala que acabou Enterrou o nosso sentimento Que sair da minha vida foi um livramento Você vai sair, vai errar Vai beber, vai ligar Eu vou valendo um beijo que tu pede pra voltar Quantos carnavais você vai precisar Quantas bocas vai beijar pra perceber Que não troca o amor de uma vida por mil de rolê Quantos carnavais você vai precisar Quantas bocas vai beijar pra perceber Que não troca o amor de uma vida por mil de rolê Só em dois mil e nunca cê vai me esquecer Você fala que acabou Que enterrou o nosso sentimento Que sair da minha vida por mil de rolê Você vai sair da minha vida por mil de rolê Você vai sair, vai errar Quantas bocas vai beijar pra perceber Que não troca o amor de uma vida por mil de rolê Só em dois mil e nunca cê vai me esquecer Só em dois mil e nunca cê vai me esquecer Amor, te amo demais Juro que não sou capaz Juro que não sou capaz De te esquecer Ficar sem você Pra mim o tempo não passou O mesmo ainda sou O mesmo ainda sou O mesmo ainda sou O louco por você Somente você Você Fez o meu mundo parar Não consegui mais amar Mas ninguém Vai dar de ruim por você E já não dá pra esconder Te amo 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 Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Amor No meu coração No meu coração só você pode entrar Volta por favor Porque eu te amo Porque te chama o meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar com você Pra mim Pra mim Pra mim o tempo não passou Vem ficar com você Vem ficar com você Vem ficar com você Vem ficar com você Que já não dá pra esconder Que já não dá pra esconder Te amo 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 Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Amo 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 No meu coração só você pode entrar Voltar Volta por favor Volta por favor Porque eu te amo Que te chama o meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo O coração ferido Tristeza escorrendo no rosto Ontem eu era o amor da sua vida Hoje já não me pertence esse posto Tá sendo foda ter que superar O que era tudo, nada a viar E como um castelo de areia O nosso amor esmoronar Te amei Pra porra E nós sabemos Que teu beijo é feliz Agora em outra boca Te amei Pra porra Me entreguei Pra no final ver você dando amor pra outra pessoa Te amei Pra porra O coração ferido O coração ferido Tristeza escorrendo no rosto Ontem eu era o amor da sua vida Hoje já não me pertence esse posto Tá sendo foda ter que superar O que era tudo, nada a virar E como um castelo de areia E como um castelo de areia Onde eu tenho Nosso amor esmoronar Te amei Te amei Pra porra Uh, 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 uh O que é isso?